Vamos falar de uma iniciativa que oferece atividades culturais e esportivas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social em Almirante Tamandaré, aqui na região metropolitana de Curitiba. É o Projeto Dorcas. Hoje, alguns desses adolescentes que participam das atividades sobem ao palco do Teatro Sesc da Esquina. Eles apresentam o show Dorcas Encanta o Brasil, no repertório, o melhor da música brasileira. E a entrada é de graça. Eles cantam, dançam e tocam instrumentos. Talento é o que não falta para os adolescentes atendidos pelo Projeto Dorcas em Almirante Tamandaré. Todo o talento desse grupo será apresentado ao público nesta sexta-feira no Sesc da Esquina. No repertório, muita música brasileira que mistura canto coral, flauta doce e instrumentos de metais. Desde Samuel Rosa, Hermeto Pascual. A gente tem também o Shot das Meninas, um forrozinho bem gostoso. Tem Jorge Benjor também, que vocês podem ouvir. E acho que é isso. O Christopher participa do projeto há oito anos. Foi aqui que ele aprendeu a cantar, tocar flauta e trombone. Ele já subiu ao palco diversas vezes, mas diz que toda apresentação é mágica. Todo esse preparo para apresentar o que eu sei fazer de melhor para as pessoas, que é a música. Os adolescentes têm aulas de música duas vezes por semana. Atividade na qual colocam bastante energia, alegria e amor. Sentimentos que eles esperam transmitir ao público. Dedicação, alegria, força e vontade de estar ali naquele momento. Além da música, o projeto também oferece uma série de atividades em contraturno escolar para 250 crianças e adolescentes do bairro Bom Fim. É uma nova porta que se abre para a vida deles. É uma oportunidade que eles têm de experimentar diversas áreas, desde a música, desde a arte, coisas que às vezes eles não têm no bairro. Então eles vêm aqui para o Dorcas e conseguem encontrar muitas oportunidades e se encaminhar e muitos se encaminham também para o mercado de trabalho, abrir as portas para a vida e para a carreira deles. Podem até clarecer fraqueza, pois que seja fraqueza então. A alegria que lhe dá, isso vai sem eu dizer.